Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, comentem aí pessoal, mandem perguntas, beleza? É isso aí, tamo junto! Salve galera, aqui quem fala é o Nathan do NTN Gamer e dessa vez nós vamos testar aqui o PSP no emulador PPSSPP, tá? Vamos ver como que vai ser os jogos, se você tiver alguma dúvida de como configurar, deixa os comentários aí, as perguntas, beleza? E eu vou ensinar vocês, eu escolhi aqui alguns games, o Naruto, Assassin's Creed, o Crash, Dragon Ball, o UFC e o Goody of War, tá? São jogos que eu mais joguei no emulador e também no PSP, espero que vocês gostem! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.